Por que a sua igreja deve ter redes sociais? Bom, meu nome é Felipe, eu trabalho como coordenador de marketing digital, estou aqui na minha pausa do almoço, que é a agência onde eu trabalho na área de marketing digital, trabalhando com redes sociais, com estratégia dentro do mundo digital. E eu queria falar pra você por que a sua igreja deve ter redes sociais. Bom, hoje a gente tem a maior parte das pessoas utilizando as redes sociais, dentro das redes sociais, online quase que 24 horas. Hoje todo mundo com o celular, como esse que eu estou segurando aqui, pode acessar uma rede social. E a maioria das pessoas já tem um perfil, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, se você hoje quer alcançar as pessoas, você precisa estar dentro da rede social, muito mais a sua igreja. Uma conversa que eu tive com um pastor, ele falou que se Jesus estivesse vivo hoje, aqui no século XXI, ele estaria na internet, estaria dentro das redes sociais e estaria no entretenimento, que é o que as pessoas mais fazem dentro da internet. Então, ele usaria das ferramentas que tem hoje pra alcançar a vida das pessoas, onde maior tem o número de pessoas, onde mais pessoas estão dentro utilizando. Então, é por isso que a sua igreja deve estar nas redes sociais, por isso que a sua igreja deve utilizar das redes sociais pra alcançar as pessoas. É possível utilizar isso de maneira sábia, de maneira estratégica, de maneira saudável. Então, se a sua igreja ainda não trabalha com Facebook, com Instagram, ainda não tem perfis em redes sociais, ainda não tem canal do YouTube, é muito válido que isso aconteça. É muito favorável pra sua igreja, pra alcançar a vida das pessoas que estejam realmente inseridas num perfil trabalhando da maneira correta, principalmente quando a gente fala de transmissão de culto online ou transmissão de conteúdo, pode ser teológico, pode ser qualquer coisa que a sua igreja venha a fazer. É importante que isso esteja dentro das redes sociais, porque as pessoas estão conectadas o tempo todo. Então, vale a pena fazer isso, principalmente porque também é uma ferramenta gratuita. Todo mundo pode acessar, qualquer pessoa até com o celular, não precisa nem ter um computador, pode acessar e fazer isso de maneira muito bacana. Então, essa é a minha dica pra você, se a sua igreja, como eu falei, se a sua igreja ainda não tem, comece a trabalhar isso de forma devagar. A igreja da qual eu faço parte, eu sou responsável pela área, realmente das redes sociais lá da igreja, a gente tem feito um trabalho muito bacana, recebendo bastante feedback positivo sobre isso. Então, se você também quiser saber mais dicas relacionadas a essa área, como a gente faz, como tem sido, como a gente se organiza, produz conteúdo, tira as fotos, deixa aqui nos comentários, tá bom? E eu quero falar pra você que é missionário, eu tenho uma aula gratuita, se você conhece algum missionário aí da sua igreja, eu tenho uma aula gratuita de como você consegue levantar mantenedores utilizando a internet. O link vai estar em algum lugar aqui da descrição desse vídeo, pra você acessar essa aula gratuita, você utilizar essa ferramenta gratuita, de fácil acesso, não importa onde você esteja, você consegue utilizar pra realmente levantar mantenedores pra você ou pro seu projeto missionário, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço!